Música Pessoal tudo bem com vocês? Espero que estejam bem Eu sou Samuel e hoje vou trazer para vocês um pontão do novo no canal É sobre o Novembro Azul Roda a rinheita Música Pessoal o que é o Novembro Azul? Bem hoje você vai descobrir aqui O Novembro Azul é uma campanha mundial de prevenção ao câncer da próstata Então é isso pessoal É sobre o Novembro Azul O Novembro Azul é um mês especial também não só para este câncer Câncer de próstata Mas também é para prevenir os problemas Prevenir a saúde do homem Então se você se você homem estiver assim doente com alguma doença Então procure um médico Então é isso pessoal E sobre o câncer de próstata O médico que trata desse problema Câncer de próstata é o urologista Então se vocês homens estiverem com doentes Então procurem um médico Então eu cuido Você cuida Nós cuidamos e fazemos um mundo mais melhor Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Opção todas E fale nos comentários Qual é a sua cidade Então você Coloca na sua cidade Manda um abraço E fale no próximo vídeo Até a próxima Tchau Deixe seu like Tchau